Nossa, 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 galera Realmente me desculpem por demorar pra trazer essa série Fazia 4 dias que eu não trazia a série Desde quando eu tô gravando aqui E galera, sério, desculpem mesmo É que deu alguns problemas pra gravar Fiquem tranquilos, eu não vou mais demorar pra postar essa série Porque essa série vocês gostam demais Vocês gostam demais Então já vai clicando no joinha e comentando o que mais eu posso fazer na série Porque sabe, não custa nada É só você clicar no joinha e comentar Então, tamo junto, valeu, falou e fui Tchau Deixa o like, hein Episódio de hoje, o santuário foi invadido E pior, pelo Imperador Hades Descubra neste episódio Caramba, cara, será que eles vão atrasar tanto assim mesmo? Será que eles já terminaram o negócio lá do sacrifício? Eu não sei, cara, mas a gente não pode deixar aquele senhor aqui Não, cara, mas eu acho que já deu, cara Vambora, só deixa eu dar uma subida aqui, ó Vou ver se eles estão aqui Se eles não... Ai, ai, caiu nesse cara Tô muito nervoso, cara, tô muito nervoso Tá, vamos aqui Calma aí, pode ficar aí embaixo Beleza Tá, deixa eu ver aqui Eu acho que eles já foram embora O que já foi feito Só que cadê aquele senhor? Onde será que aquele senhor tá? Ah, eu acho que eu não preciso me preocupar com aquele senhor Porque ele é o irmão do grande mestre E se ele é o irmão do grande mestre, ele deve ser muito forte, cara Muito forte mesmo Então vambora Eu e o Bruno tem que ir embora pro santuário Tô sentindo que alguma coisa de errado tá tendo no santuário Ô Bruno, eles não tão aqui, cara Acho que o sacrifício já foi feito, cara Mas aquele senhor, a gente vai deixar ele aqui Não, cara Cara, ele é o irmão do grande mestre, cara Ele não precisa da nossa ajuda Acho que a gente tem que ir pro santuário Tô sentindo que alguma coisa de ruim tá acontecendo no santuário, cara Como assim alguma coisa de ruim? Eu não sei, cara, eu não sei, cara Mas vamos logo Vamos rápido, a gente tem que proteger a tela Tá vendo? Tudo ficou escuro, cara Ih, ainda começou a chover Vamos logo, cara Vamos logo Vamos, corre Vamos logo, a gente tem que chegar logo lá Vai, bora Ai, baita sono, cara Nossa Chegamos Ai, meu Deus Nossa, o Bruno tinha que me assustar, velho Caramba, velho Vamos logo, Júlio Cara, agora que eu fiquei pensando, cara Como a gente vai dizer que todos os guerreiros Os cavaleiros de prata que foram com a gente E o Chaka de Virgem morreram pro pessoal Nossa Eu não sei, cara Ai, a Atena vai ficar brava A Isa vai ficar brava É Atena É Isa Atena Ah, cara, chato, velho Não sabe o que é Isa A Atena foi a que veio da primeira encarnação Essa é a Isa Hum É Atena Tá bom, você tá falando, tudo bem Eu vou acreditar, mas, cara Vamos logo Sério, eu tô com um baita sono, velho Um baita sono Nem consigo usar o Cosmo direito Desse jeito E, cara Você percebeu que eu tô com uma armadura nova, né Bem mais bonita que a sua E é isso aí, né Tá, nada, cara É A minha armadura é bem mais bonita Armadura de pegs é bem mais bonita É, nada Cara E Você tinha tanta escolha Eu fui escolhendo logo a de unicórnio É a melhor? Ah Você que sabe, cara Você que sabe Não tô dizendo nada Cara, parece que o santuário ficou mais bonito ainda Pra mim tá a mesma coisa Eu tô acostumado com aqui Ah, tá Tá bom Entendi Mas, cara Tenha piedade você, cara Tenha piedade Porque Sabe, eu vou dormir no meu quarto Que é bem mais bonito que o seu, né Por propósito Não é, não Eu vou ler meus livros Ah, tá bom, tá bom O seu é mais bonito Cara, você nem lê Não inventa Lógico que lê Lógico que não Nem inventa Você só tem aquele livro pra fazer Pra fingir que lê Ah Não inventa Eu leio todo dia Aham Igual eu Igual você escova o dente também, né É lógico que eu escovo o dente E eu escovo os dentes Você não escova os dentes Você fica três horas pra arrumar esse seu cabelo Eu sei Porque eu gosto de ficar bonito, cara Me respeita Ah, meu cabelo só passa a mão e já era Eu sei, eu tô vendo Ó, cara Ó, pra ficar com esse cabelo aqui É difícil, viu É difícil E ainda mais, cara Eu tenho que ficar penteando Penteando Com aquela escova velha ainda Que tem aqui nesse negócio, cara Ó, é um É muito difícil A minha novinha Mas você nem usa escova de cabelo, cara Eu sei, mas tá novinha Ah, cara Não vem com brincadeira, não Não vem com brincadeira Você quer eu te dou a minha Então tá Beleza Eu vou ganhar uma escova de cabelo nova Beleza Ai, 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 ai Ainda bem que eu tô com sono, cara Já estamos chegando aqui Sério, subir esses caras aqui Não é nada bom, cara Podiam fazer algo Ah, eu tô tranquilo, hein Desde que eu não tô aqui Eu fico fazendo isso direto É Quase que eu passo aqui É aqui, ó Ah, é verdade, pera Ah, peraí Ô, Bruno, vem aqui O que? O Aiolos tá todo Todo Ô, 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 ô Aiolos Aiolos de De Sagitário O que que você tá fazendo, cara? Então, parece que a Hades invadiu o santuário Hades? Hades invadiu o santuário? O que? E a Peraí Se Hades invadiu o santuário A Atena tá em perigo, não tá? Sim, sim Então vamos logo, cara Vamos correr É pra cá, é pra cá Vem pra cá, pessoal Vamos Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus Meu Deus do céu Cara, a gente tem que subir Nossa, a gente vai ter que subir tudo isso Sério? Vamos logo, sem frescura Ah, cara, que droga Eu tô cansado A gente tem que subir tudo isso Tá Ah, é, galera Cuidado pra não se perder nesse santuário Tudo bem que o Aiolos já conhece esse santuário Caramba, olha As armaduras estão aqui Alguns cavaleiros de ouro estão sem armadura Quer dizer Ah, uma coisa É Aiolos O Shaka de Virgem está morto, cara É verdade Ah, cara Meu Deus É estranho o Aiolos não falar nada, né? Mas beleza Vamos logo Vamos, pessoal Vamos Ai, ai, ai Vamos, vamos Corre, corre, corre Ai, meu Deus, cara Ai, meu Deus Se esse cara fazer alguma coisa com a Isa Que é a irmã dele, cara Isa barra Atena Como você quiser chamar? Ai, peraí É pra cá Ah, eu acho que é pra cá Que a gente tem que subir Deixa eu ver Ah É pra cá É, por aqui, por aqui, por aqui Vem Beleza, beleza, beleza Ai, dá pra passar por aqui, mas É Eu e o Atex É estranho Ah, não, não, não Não importa, cara Não importa Vamos logo Ah, é verdade Corre, corre Atena tem perigo, cara A gente fica falando que Ah, ah, ah Sei lá o que Mas vamos logo Vamos, vamos, vamos Vamos Cara, vários cavaleiros de ouro Não estão usando as armaduras Eu sei que as armaduras estão aqui A gente tem que salvar logo a Isa Ainda bem que minha armadura tem a mesma Ah Atena, por favor Isa, tanto faz, cara Caramba, Iosa, tudo bem? Sim, eu ainda não estou acreditando Que o Chakra de Virgem morreu O Chakra de Virgem realmente morreu, cara Mas vamos logo A gente não tem tempo pra esperar A Atena está em perigo Ah, cara A gente já tá chegando no santuário Sim, 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 sim A gente tá chegando no santuário A gente já tá, né No santuário dela Cara, a gente precisa chegar Ah, é Ainda bem que esse negócio das rosas aqui Não pega na gente, cara Porque senão nós iríamos morrer Porque essas rosas são venenosas Mas vamos logo Toma cuidado, mesmo assim Aí, aqui é a casa do grande mestre Logo aqui em cima A Isa vai estar, provavelmente Isa, barrateira Eu não sei o que eu falo, cara Vamos logo Atena, atena Isa, Isa, tanto faz Tá, vamos Não tenho que ficar conversando agora Sobe, 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 sobe Vamos lá, vamos lá Já estamos chegando Vamos lá, vamos Vamos, vamos, vamos Aqui É Hades mesmo, cara Meu Deus Vem pra cá, pessoal Vem pra cá Caramba, é o Hades Então vocês vieram mesmo Pelo menos vira pra cá Pra falar com a gente, né Estou viado pra onde eu quiser Como é que ele consegue virar, cara Eu não sei Por que que a Atena tá parada, ô Ô, cara Ela está recarregando de energia Já precisa ficar um tempo parada E ela não pode falar com a gente? Não Caramba Se nós não chegássemos a desacabar com ela O que que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui fazer uma visitinha pra minha querida irmã Querida irmã, cara Você não sabe o que você tá falando Que? Como assim? Eu sei muito bem o que eu tô falando É, ele é irmão dela Você que não sabia disso Ah Ah, eu vou fazer uma visitinha aqui por quê? Queria fazer o quê? Ah, porque Na verdade eu queria falar com você Não, fala comigo que você não vai, cara Porque agora Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você, cara Não, duvido muito O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Toma O que? Como assim? Como assim? Ele fez a flecha voltar contra o Aiolos Isso é pra você aprender a não mexer mais comigo Cara Eu fiquei sabendo Que quando uma flecha Flecha do Imperador Hades volta na pessoa A pessoa está prestes a perder a alma Que? Se a gente não tirasse a flecha dele a tempo Não dá pra gente tirar Se a gente não tirasse a flecha dele a tempo A gente também morre Espera, espera, cara Vamos esperar a Tena voltar da sua energia É, pois é Faz um pouquinho Agora deixa eu voltar logo ao assunto Que eu queria falar com você Primeiro Ah, cara Você era a pessoa mais boa Como você virou Imperador do submundo, cara Como assim? É, aquele eu era muito ridículo Agora eu sou o Hades Meu Deus, cara Você já era, sério Você vai Você vai acabar, cara Quer ver só? Meteor de Pegas Não deu nada Ah, cara Por quê? Quem falou o que que você quer? Ah, tem que ir pra me deixar falar Eu quero que você vire um dos meus servos É sério Você é muito forte Óbvio que não é comparado a mim O que que você falou? Fala de novo Você é bem forte Você é bem forte Não é comparado a mim Mas eu tô falando Seu servo Cara, que é vergonha Eu sou um dos cavaleiros de Atena Jamais viraria isso, cara Jamais Ai, ai, ai Eu fui treinado pra ouvir isso Eu fui treinado pra ouvir isso Cara, vai embora Tá Ah, espera um pouco Antes de você ir embora Da próxima vez Eu vou acabar com você Da próxima vez Eu vou dar um soco na sua cara Pra você aprender Ai, ai, ai Esse cara E ele não vai embora, cara Isso que é o mais O que será que ele tá fazendo, Bruno? Ele deve estar programando com uma coisa É Cara, você tá olhando? Ih, sumiu Eita Sumiu Cara Calma aí, ôros Calma aí, ôros O que a gente faz? Ah, eu não sei, cara Vamos Peraí Vamos tentar levar ele Ele é muito pesado Essa armadura é muito pesada, cara Ele deveria tirar a armadura, né? Mas Não dá, não dá Agora não dá Vamos levar ele, cara Vamos lá Eu acho que vai dar um jeito Eu acho que vai dar um jeito